Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é falando sobre o lúpus. O lúpus que é uma doença rara autoimune. Você sabe o que é lúpus? Não? Foi diagnosticado, tá cheio de dúvida? Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que posso te ajudar aí, pelo menos dando um resuminho aí do lúpus eritamatoso, tá bom? E o meu nome é Renata e espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus, tá bom? Então bora lá saber a respeito do lúpus. O lúpus eritamatoso é uma doença, como eu falei, rara autoimune, ou seja, na qual o nosso sistema imunológico vai reagir contra as nossas células, tá? Causando danos que podem ser nos órgãos internos, como o rim, pulmão, coração, cérebro e articulações. Ou somente na pele. Afeta mais nós mulheres do que os homens e mais os adultos jovens que as crianças e os idosos. Trata-se de uma doença crônica, gente, em que é importante o tratamento contínuo e monitorizado aí pra poder avaliar a atividade da sua doença. Como a nossa pele é afetada em 80%, o médico dematologista é frequentemente o responsável pelo seu diagnóstico. O lúpus eritamatoso sistêmico, que é assim que se chama, tá? Ele pode se manifestar de forma diferente de acordo com o órgão afetado. E isso às vezes retarda o seu diagnóstico. Na pele, frequentemente se apresenta como sensibilidade ao sol nas áreas expostas, como o nosso rosto, o colo e os braços. Manchas avermelhadas que pode descamar e deixar até cicatrizes são muito comuns. Em áreas com pelos, como o nosso couro cabeludo, pode causar queda dos cabelos. É comum haver dor nas articulações, mal-estar, perda de apetite e até mesmo perda de peso. Nos casos em que afetam nossos órgãos internos, pode haver dor e dificuldade pra respirar, redução do funcionamento dos rins, desmaios, convulsões e tromboses. Geralmente, o diagnóstico depende muito da comprovação da agressão ao órgão afetado pelo lúpus e também nos exames laboratoriais. Em relação ao tratamento, além da proteção solar ricososas, as diferentes formas de lúpus demandam diferentes formas de tratamento. Praticamente todos os casos vão se beneficiar do uso de medicamentos antimaláricos, que trata a malária, mas também reduz a inflamação no organismo. Por longo período, os que reduzem a inflamação da pele, articulação e rins. O lúpus da pele pode ser tratado com cremes ou injeções locais, com medicações que vão reduzir a inflamação. Formas pulmonares, renais e cerebrais do lúpus necessitam de outras drogas que vão reduzir a imunidade, chamadas de imunopressoras, e que muitas vezes requerem internações hospitalar ou infusões diretamente na veia. Uma equipe multidisciplinar, como reumatologista, neurologista, nefrologista e pneumologistas, pode ser necessária para o tratamento. Como a doença ocorre por predisposição genética, não há uma medida específica que vai prevenir o seu surgimento. Porém, o diagnóstico e o início do tratamento precoce leva, sim, a menor dano no organismo. As pessoas diagnosticadas com lúpus devem se proteger do sol com atitudes que vai minimizar a sua exposição no dia a dia e no trabalho, além, óbvio, do uso de filtro solar diariamente. A exposição solar pode levar à atividade da doença. Pessoas que fumam ou que convivem com fumantes devem ser evitadas por pacientes com lúpus, porque aumenta a atividade da doença e reduz a eficácia do tratamento. Gravidez pode levar à piora do lúpus em metade das pacientes, além de oferecer risco de aborto. Portanto, até que a doença esteja adequadamente controlada, a gravidez deve ser adiada. Nas formas de lúpus que afetam apenas a pele, o prognóstico é excelente, com controle completo da doença. Finalmente, os pacientes com lúpus devem fazer segmentos médicos, mesmo se estiverem em sintomas ou sem sintomas. A doença tem caráter crônico, gente, e pode retornar de forma silenciosa. Por isso que é importante jamais, jamais abandonar o tratamento. Ah, porque eu já tô melhor, não preciso. Precisa sim, gente. Por isso que é importante que você faça o tratamento e jamais pare com ele, tá bom? E é isso. Comente aqui embaixo se você tem aí o lúpus, como que tá sendo o seu tratamento. Gosto muito quando você compartilha informações aqui. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado por comentar, tá? Eu sempre vou ler os comentários no final do vídeo. Obrigado pelo seu like, por se inscrever, gente. Eu agradeço de coração mesmo, tá bom? E vamos ver se tem mais comentários. Vamos ver aqui se tem mais comentários. Por isso que é importante vocês comentarem bastante, pra que eu possa ler o seu comentário. Se você quiser compartilhar informações também. No vídeo... Dor na sola do pé. Um beijo pra Sandra Zanella dos Santos. Beijo, Sandra. Que ela comentou no vídeo que eu falei dor na sola do pé. Ela falou, boa noite, querida. Boa noite, meu amor. Ela falou, faça um vídeo mostrando a deformidade dos dedos dos pés. E se possível, fazer uma cirurgia corretiva. Beijo. Ah, estou em Santos. Beijo, Sandra Zanella. Já vou anotar aqui pra eu não fazer o vídeo que você pediu. Tá bom, viu, gente? Faça como a Sandra Zanella dos Santos, que está lá em Santos. E que ela deu essa dica aqui. Fazer um vídeo mostrando as deformidades dos dedos dos pés. E se possível, fazer uma cirurgia corretiva. Eu vou fazer esse vídeo. Você já tá anotado aqui, Sandra. Um beijo no seu coração, viu? Fica com Deus e obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho e por dar essa dica de vídeo aí. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. As redes sociais do Artrite tá aqui embaixo, tá? Pra você ir lá, seguir. Tá bom? E a gente se vê no próximo. Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.